Então, gente, a gente precisa abrir os olhos porque a gente não é a pessoa. A situação é além do contexto pessoal. É Bolsonaro e nem Lula, são as propostas, gente. Abra os ouvidos e vê, são propostas. O que eu tenho contra Lula? Eu quero que Lula se converte e que um dia aceite Jesus e que morra pelo menos salvo. Agora deixa eu te falar, são as propostas, gente. De um lado, pátria, Deus, família, cuidando das nossas crianças, zelando pelos nossos princípios. É bruto para falar, é rude nas palavras, é, mas é sede de querer fazer as coisas certas. Ver tanta bagunça. E você sabe que você arrumar uma casa, você tem que ser durão. E do outro lado, voz macia, mas mentindo, aquela coisa toda, uma salária. Eu fui ver no YouTube lá, a pastora Fleva até me falou também, as pessoas desistindo. Eu falei, não, eu estava com esse camarada, eu não estou mais não, pelo amor de Deus. Nem tentando ajudar ele, eles não falam besteira. Então chegou a hora de a gente tomar uma atitude pelo nosso futuro. Pelo nosso futuro. Então chegou a hora de você abrir os seus olhos, em nome de Jesus, e faça o que tem que ser feito. Se a gente não fizer agora, amanhã não vamos poder fazer. Se a gente não falar, né, Fernandão? Não falar dessas coisas aqui agora, amanhã não vamos poder abrir a igreja para pregar. E você quer experimentar para ver se vai ser verdade? Eu não quero. Porque para mim, eu já fui convencido dos dois lados. O que presta, o que não presta. O lado bom, o lado ruim. Então a gente precisa abrir os olhos. E outra coisa, gente. Eu preguei aqui na nossa campanha do dia 1º ao dia 7, disse que Deus vai abrir os olhos do povo. Agora, como que você vai ficar aí? Não, por favor, querido, olha para os seus netos, olha para os seus filhos, entendeu? Eu não posso acreditar que você vai apoiar um camarada que quer apoiar bandido, legalizar cocaína, legalizar maconha, legalizar aborto, legalizar banheiro que não vai ter uma banheira masculino e feminino. Tua menininha está lá no banheirinho dela fazendo a necessidade, chega uma manjão, fica do lado dele fazendo a dele também. É os projetos lá. Então eu não posso acreditar que você, como crente, meu Deus do céu, não quer ver essas coisas. Porque tem gente que botou na cabeça, eu sou, não, não é. Você tem que analisar os fatos, as propostas, pelo amor de Deus. Abre os seus olhos, veja, põe a mão na consciência. A gente, às vezes, tem que voltar, se humilhar. Se você já disse que é o Lula, que é 13, olha as propostas, por favor. Porque a gente está na cara o negócio aí, ó. A gente viu no debate agora, o último debate, o cara estava tão enrolado, tirando o óleo, colocando água, bebendo água, assim, de perto. Um nervosismo só, e o Bolsonaro tranquilo. Vem cá, Lula, deixa eu te explicar. E tomou tanto na cabeça, porque a gente, o mal nunca vai vencer o bem. E o Senhor Jesus é o Senhor da nossa nação. E você sabe que nós somos o único país da América Latina que ainda não é comunista, e nem vai ser. Todos à nossa volta já são comunistas. E a regra do socialismo foi implantada. O Brasil é o único. E se a gente não entrar nessa, nós seremos país de primeiro mundo. Mas se a gente cair nas mãos desse povo, esse povo toma o mundo todo. Porque se esse povo se apoderar do Brasil, o Brasil tem o que o mundo não tem. É por isso que eles querem o Brasil. Mas Jesus está com as mãos estendidas. Mas é necessário entender. Hoje a minha live foi até curta. É necessário entender. Deus não vota. Jesus não vota. É papel nosso como cidadão brasileiro. E votar, se posicionar. E por favor, gente. Pelo que é certo. E está na cara de todo mundo aí. O que é certo, o que é errado. Não vou carregar nos meus ombros. Depois, nenhum peso de consciência. Ah, o pastor não falou. Falei. Eu ficava antigamente, assumi uma postura de não falar. Não queria mencionar, mas eu estou vendo aí. Olha, ontem, no meu Instagram, eu fui censurado. Postei um vídeo lá, que todo mundo viu no Instagram. O camarada lá no barco beijando uma menina de quatro aninhos. Para confirmar o que a Damar disse. Camarada dando beijo de língua numa criança de quatro anos num barco. A mãe do lado, eu não sei se a mãe, se a mulher tinha uma mulher rindo. E normal, a gente foi divulgar aquilo. A pastora foi censurada. Eu fui censurada. O Instagram. No Instagram, você sabe que você pode colocar lá. Bolsonaro genocida. Você consegue postar. Se você colocar Lula ladrão, eles proíbe de você postar. Gente, o que está acontecendo? Fala para mim. A igreja já está sendo perseguida e já está acontecendo perseguição religiosa. Não é tempo da gente ficar, não. É tempo da gente acordar. Quem entendeu, diga bem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.